Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros mod de solo rapaziada Exatamente isso, estou trazendo essa versão aqui galera, a inédita aqui no dia de hoje Parece que saiu uma versão usando o subsolo lá galera, com o serviço start, aquele glitch Eu já gravei quando saiu um bom tempo atrás, ele realmente é bem complicadinho, ele é bem chato e agora parece que tem que ter um carro lá, um base, puta que pariu Tá bom galera, eu vou trazendo essa versão aqui, porque eu achei ela particularmente Muito melhor, não vai ser na B1 lá da arena, vai ser na oficina mesmo Como que era antigamente lá no método antigo normal, tá bom galera O melhor de tudo, você vai usar qualquer serviço bugado Porque esse método que saiu aí hoje galera, é um método que você precisa ter um serviço Que ele não some dentro da arena, é um serviço lá no Monte Chile e tem que ser aquele serviço e não pode ser Outro, enfim, esse aqui não galera, pode ser qualquer serviço bugado Qualquer um que você vai poder fazer tranquilamente, então galera, eu vou deixar vários links aí pro PS4, pro Xbox Na descrição, vocês vão poder fazer tranquilamente, o método é muito insano, tá bom galera Segue comigo aí o tutorial, rebenta no botão de like, método inédito aí Tô trazendo hoje pra vocês em primeira mão, fechou? E vamos lá, vamos pra cima Pra começar a fazer esse método aqui galera, a gente vai precisar nascer no bunker A minha restauração tá aqui no bunker, eu coloquei a restauração em outra sessão Criei uma nova sessão de convite e nasci aqui no bunker, beleza? Então galera, eu estou numa sessão de convite, eu tô indo lá pra uma loja de roupa E a gente vai fazer umas paradinhas aqui, não se assustem galera com o que eu vou falar A parada é muito simplificada, eu já dei uma melhorada e o método tá insano Beleza? Então por favor também galera, eu sei que vocês curtiram muito esse traje que tá aqui O preto aqui, e eu vou trazer pra vocês aí em breve, que é o magnata com colete de magnata Com camisa de beisebol, é o black, o pessoal tá pedindo bastante Mas aguardem que eu vou trazer o método pra vocês, o tutorial completo no modo diretor Beleza? Vamos pra uma loja de roupa sentido Arena War e já já eu volto com vocês Galera, tô chegando aqui numa loja de roupa, é o seguinte É, no mapa, essa daqui ó, bem topzera, vai nela, tá? Olha aí no mapa, olha aqui no mapa Tá? Vem nessa loja de roupa aqui Galera, lembra aquele método dos tanques do Scuba? Ai mano, mas que merda esse método não Calma, mano, vocês vão usar uns 7 tanques daquele 10 no máximo Eu já melhorei ele todo, se fosse do método original aí, vocês iam fazer mó trampão do caramba Iam ter que fazer várias vezes, aquela neurose toda Mas não, já melhorei, é top demais, então arrebenta o botão de like, beleza? Vamos lá, vamos comprar qualquer tanque aqui, tá bom galera? Eu já tenho um aqui ó, vou comprar, vou usar isso aqui Tá? E é o seguinte, vocês já vem aqui também e já salvem o tanque aqui Tá bom? Ó, já tá, tá, vamos salvar ele aqui num slotzinho nosso Tá bom? Não precisa, mas é caso se vocês errar Vocês, é, já tá com ele aqui Tá bom? Agora vem no estilo aqui no menu de interação Troquem pra um outro traje aí de vocês, beleza? Atravesse pro outro lado da rua Sobe o morinho aqui, vamos invadir uma casa, molecada Cuidado, hein? Tá bem que os cachorros tá perto Galera, a gente vai entrar aqui na casa de piscina, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui ó Menu de interação, vai vir estilo E fica em cima de clicar no escuba, beleza? A gente vem aqui ó, vem entrando Tá bom? Clica no traje escuba É, eu acho que não deu certo não Vamos ver Galera, vem aqui ó, vira chefe, vamos ver se deu certo Chefe, diferenciar, estilo, uma seta pra direita, uma pra esquerda Não, de novo Aqui estilo, volta, aponta o traje Deixa em cima do escuba Entra, clica no traje escuba Ali galera, não sei se agora foi Vamos ver se foi Volta aqui fora Chefe, gerenciar, estilo Seta pra direita, esquerda Não Que merda, hein? De novo, estilo Outro traje, vem Aqui, no meio do caminho, clica no escuba Tá bom? Cliquei no escuba aqui Né? Quando eu tô entrando na piscina Pra saber que deu certo Vem no chefe Gerenciar, estilo Seta pra direita, esquerda Agora sim Tem que fazer isso galera Toda vez que você virar chefe e voltar aqui ó Vai estilo, né? Aí você vai ficar Direita, esquerda Volta, põe pro fundador Volta pra nenhum Fundador nenhum Ele vai ficar jogando os tanques Se fez isso, deu certo Agora vamos lá pra Arena War Tá bom galera? Lá eu já tenho um carro base mod Lá eu já tenho carros que eu vou deixar mod Então já arrebenta no botão de like agora Que o método tá insano Vamos lá Galera, antes da gente ir lá pra Arena War Eu já ia esquecendo Vem numa lojinha de conveniência aqui ó Qualquer lojinha do mapa aí ó Vamos comprar Coca-Cola Compra tudo aqui ó Comida É... Essas paradas aqui E o principal A Busy Wiser Porque não vamos beber não A gente vai usar ela pra capotar Uma moto fágil Então já vamos lá Vai comprando Uma motinha Uma moto fágil Põe na arena Tá bom galera? Que vocês vai ver galera Que o método tá insano Tá top Então vamos lá pra Arena War Agora, beleza? Galera, aqui é o seguinte ó A gente vai pegar uma fágil Tá? Vocês já sabem onde vende Vende lá na San Andreas Lá, bem tranquilo Pegue uma fágil Vamos dar setinha pra direita Precisa ter o mecânico aqui Na oficina, beleza? Não vamos usar B1 Não tem nada a ver com mensagem Lá de golpe De LED De Gerald Nada, Start Nada daquele time louco lá Tá bom? Aqui galera Você vem pra esse lado de cá Ó Tá? Opa! A FES Santos Gamer Seja bem-vindo parceiro Tamo junto Se inscreveu no canal Durante a gravação aí Topzera Galera, vem inventário Lanche Piz Wiser Bebe uma Tá bom? E deixa a garrafa cair no pneu Da roda traseira Da fágil ali ó Vou virar mais um pouquinho Aqui pro lado Vou beber mais uma Só pra deixar cair a cerveja ali Porque galera A gente vai capotar A moto Nesse esquema aqui ó Põe uma ação Ação do jogador Eu tô usando Só pra vocês saberem Não sei se Já deve manhar Tá Tu louco Tu louco Ação tu louco Vou ficar segurando Os dois analógicos Os dois Pressionados pra frente Ó galera Ó Pressionados aqui ó Ó Ó Aí ele vai Opa! Já ia cair a moto E aí galera Ele vai aqui ó Fazendo a ação pra frente ó Nas garrafas Se não cair Igual não caiu aqui ó Não tem problema Tá? Volta aqui ó Desse lado de cá Faz a ação aqui de novo Tá bom? Pra empurrar a motinha E ela vai cair já já Molecada tá? Com essa forma aqui Muito mais fácil Da gente usar Porque se fosse Da outra forma Com os tanques Tá bom? É De até ficar fazendo o tanque Até jogar ela lá Pro outro lado tá? Um pouquinho mais pra cá Aqui assim ó Ó lá caiu já Beleza? Ela cai muito fácil galera Desse jeito aqui Tá bom? Agora a gente vai chutando ela Até ali Beleza? E a gente só vai usar o tanque galera Porque ela trava ali E tem que empurrar ela bem Tem que empurrar ela bem Até aqui assim ó Aqui Bem aqui assim ó Aqui ó Ela vai parar Aqui ela parou Tem que empurrar até onde ela vai parar E se não fosse isso daqui ó Eu não consigo voltar ela ó Não dá Ela trava aqui ó Tá bom? Ela trava Ela trava aqui Não tem como eu chutar ela mais Por isso que a gente vai usar o tanque Pra voltar ela Se não fosse isso A gente nem ia usar o tanque Ó Ela não volta Tá certo? Então é o seguinte É A gente vai vir agora no carro Que a gente quer fazer um carro mod Tá bom? A gente vai vir aqui Porra Tô trazendo os carrinhos pra cá né Pera aí Vamos vir aqui Deixa eu tirar uns carrinhos daqui Trazer uns carrinhos da hora pra cá Beleza Não Você não Fica Maluco É Esse aqui Beleza E esse Tempesta né Tá Então beleza Tá aqui Tem uns carrinhos base aqui já Show de bola Então tá Vamos fazer primeiro aqui galera Então eu vou colocar o carro Que eu quero mandar o mod lá Tá bom? O carro que eu quero mandar o mod não O carro que eu quero fazer ele mod Então aqui vai dar a seta pra direita Ó Ah lá Seta pra direita Com a moto daquele jeito lá Galera Tá top Tá fácil Não tem dificuldade Beleza E aqui é o seguinte ó Trouxe o carro mod pra cá Sai do veículo Beleza Vem até aqui Levanta a moto Tá bom? E olha Não dá pra dar setinha lá Vem e tem um veículo no estacionamento Beleza Aí você vem desse lado de cá Tá bom? Dá as costas pra moto E aqui agora a gente vai usar o tanque Se não fosse isso galera A gente nem ia usar o tanque Mas ela trava E eu não consegui arrancar ela dali Tá bom? Eu não consegui arrancar ela dali Beleza Tentei Tentei aí Tô desembolando esse método Desde ontem aí Tá bom? E não consegui Gerenciar estilo Chefe Uma pra direita Uma pra esquerda Ele vai começar a soltar o tanque Por isso que a gente precisa galera Mas é ó É poucos É só até aquela faixa Amarela A branca ali ó É muito pouquinho Tá bom? É Não vai se matar Não vai ficar Ô irmão Que neurose Esse glitch do inferno Eu sei Realmente tinha uns glitch de duplicar Usando isso aqui lá na boate Que senhor da glória Era insuportável Vai nem soltar uns 10 ali moleque É pouquinho demais Só tem ali a faixinha branca ali ó Ó Mais uma aqui Felipe Aquino Seja bem-vindo Pronto galera Aqui tá bom Aí subiu nela Apareceu ali ó Pra direita e esquerda Você vai apertar pra esquerda Pra retornar essa moto Ali pra garagem Retornou Beleza Acabou Não vamos usar tanque mais Vai ter mais nada Molecada Mais nada Beleza Agora a gente vai mandar um carro É um carro que a gente quer deixar mod Eu vou mandar o tal do Corsinha Aí o pessoal Corsinha Fiesta Mano Caramba E tal Beleza E aí é o seguinte Galera Olhem no mapa aí ó Né Tá as missões ali ó Mário Roberto Fala Mário Roberto Tamo junto irmão Forte abraço Tá Galera Aqui é o seguinte É Tá vendo as missões Tá aparecendo Se caso você entrou aqui na arena Uou Atirou tanto que Morreu né Só pode Seja bem-vindo irmão Tamo junto Seta pra direita Tá bom galera Viu que as missões Tá aparecendo lá Tranquilo Seta pra direita Vai vir os dois carros Você vai ver que vai ficar Os dois carros Aqui na oficina Show Tá bom Tomara que não capote Às vezes acontece de capotar Uou Quase Sai do veículo Galera Pra você fazer as missões Aparecer no mapa Você vem aqui ó Em opções de ocultar Tá Vem em serviços Deixa personalizado E os demais em ZB Beleza Agora a gente entra aqui No carro Mod Top Topzeira Beleza Vou dar uma setinha Pra direita Apago aqui o conserto E agora volta Não precisa fazer alteração Nenhuma Tá bom Entra no corseira No carro que você quer deixar Mod Tá vendo Tem setinha pra esquerda Aperte start Mapa Vem num serviço bugado Não precisa ser Os do Monte Chile Esse aqui serve Tá na descrição Pro Xbox E pro PS4 Adicionando a Social Club No início do jogo Não inicie o jogo Pra você adicionar isso Senão você vai ter que fechar o jogo Pra missão poder aparecer No mapa Confirma Confirma aqui Pra iniciar o serviço É X No Xbox Ou quadrado No PS4 Fica apertando Seta pra esquerda Confirma Seta pra esquerda Seta pra esquerda Vai subir pra nuvem Vai voltar E o Corsinha Já vai tá mod Daquele jeito Que tava aquele meu outro carro lá Aperta Bolinha ali Pra hospedar No PS4 Ou P Pra hospedar No Xbox Confirma Mensagem de alerta Vai vir Pra sessão E tá aí O carro mod Topzera Caramba Apareceu com os acessórios Maluco Tá Seta pra direita Tá bom A gente precisa fazer Uma alteração Ah não gostei desse Corsinha Que estreco que apareceu aí não É porque apareceu Com os acessórios Daquele outro veículo ali Galera Acontece mesmo Capota não Aí Não capotou Tá bom Aqui depois eu mexo nele Tá É Vamos fazer qualquer alteração aqui Tá bom É Caramba Mas tá feinho demais Mano É doido Capô Capô Taca Sim ó Lisão Lisão Que suporte feio é esse Que tá ali em cima Jesus Não tô conseguindo Não vou ter que tirar isso aqui Galera Pronto Ó Quero o folhozinho feio também Tá doido Não consigo deixar isso não Deixa eu tirar isso aqui logo Tá maluco doido É opinião né Assim assim Tá Beleza Molecada Show Então aqui é o seguinte Fizemos alteração Já vamos sair fora com ele Tá Vamos sair fora com ele É Sair da oficina Já vamos deixar ele guardadinho Vamos fazer outro Vou ensinar agora Ah mano Eu quero mudar de cor Tem que ser com o mesmo Não 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 precisa Então eu vou entrar Eu vou entrar galera Com outro carro mod Lá Tá bom Eu vou entrar com outro carro mod Eu quero fazer um mod Desse carro pra um outro Beleza Então a gente tira o que a gente acabou de criar Dá setinha pra direita nesse Tá bom Show de bola E aí beleza Ele vai entrar Tranquilão Não vai capotar Porque tá bem espaçoso ali Se capotar galera Você vai ter que É Retornar ele lá Pro gerenciamento Tá Sai do veículo Beleza Agora eu vou entrar No outro É um outro mod É um outro carro base mod Meu Vou apertar a setinha pra esquerda Pra devolvê-lo Bora Vamos guardar Vamos guardar ele Tá bom Ele volta pra vaga Aí a gente pega um outro carro base Mas e agora Beleza Carro base não né galera Um carro que não é mod Pra deixar ele mod Vai ser esse Esse Everon aqui Tá bom Entra nele Belezinha Chuchu beleza Massivo Solo Melhoradaço Molecada Bem melhor Bem mais fácil Não tem que ter aquele serviço louco Que só tem que ser lá Pode ser qualquer serviço bugado É na oficina Tá top demais Tá bom molecada Agora a gente vem aqui Entra no No carro que a gente quer Passar o mod Dá uma setinha pra direita Passar o mod Passar o mod Não né É passar o mod Vou passar o mod Desse pro outro Confirma aqui Se tiver alguma coisa Só acessa aqui Pode sair do veículo Tá bom Pode sair do veículo A gente tem que sempre entrar No carro mod A gente sempre entra no carro mod E aí vai por último No carro que não é mod Que a gente quer mandar o mod Entra dentro dele Vê se tá aparecendo setinha pra esquerda ali Tá aparecendo Start Mapa Vem Qualquer serviço bugado Qualquer um Qualquer um Confirma aqui Já fica apertando setinha pra esquerda Sem parar E confirma a mensagem de alerta Setinha pra esquerda Setinha pra esquerda E pronto galera Vai subir pra nuvem Vai aparecer pra hospedar Você hospeda Aperta B Ou bolinha Que tiver no PS4 Confirma aqui Que é um erro É um serviço inválido Vai dar um erro A gente confirma Apareceu na sessão de novo Tá aí Show de bola Topzera Insano Solo Muito mais fácil Muito mais simples Já deixei ele todo no esquema Pra vocês galera Pra vocês não sofrerem Tá bom E aqui agora É só fazer Qualquer modificação Vou alterar aqui O capô Vou alterar o capô aqui Caramba Que isso Mudou de cor O bichão Vou alterar aqui Proteção Qualquer coisa Beleza Pronto Tá aí Molecada É um método solo Insano Inédito Sendo lançado aqui no canal Arrebenta o botão de like Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto PEDE Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho